Chegou a hora de desafio, hora de tag tag e a gente vai fazer perguntas um para o outro para ver quem sabe mais e quem acertar mais ganha e se errar a pergunta, ó, almofadada, hein, amor? Tá bom, vamos lá. Então vamos para a primeira pergunta. Qual a minha cor preferida? A sua cor preferida é muito fácil, né, amor? Faz outra. Vai, amor. Pergunta. Qual a minha cor preferida? Sua cor preferida mesmo? A que você gosta muito, assim. Azul. Ai, deixa eu tirar o azul. É preto. É, preto. Eu sei, falei brincando. Não falou, você errou. Mas é porque azul é uma cor muito mais linda. Agora preto para roupas, entendeu? Eu me confundi. Não. Amor, qual é o meu signo? O seu signo é muito fácil. João Marcos. Faz outra, eu estou brincando, leão. Ah, ok. Muito bem. Qual é o meu doce preferido? Trufa de morango. É. Tá. Com aquele recheio de morango ou a torta. Ou um espetinho de morango. É, morango e chocolate. Sim. Muito bem. Quantas cores de cabelo eu já tive? Ao todo ou enquanto estamos juntos? Não, ao todo. Aí é complicado demais. Mas eu vou chutar que foi quatro. Ah, muito bem. Onde a gente se viu pessoalmente pela primeira vez? A gente se viu em uma festa em 2019. Qual o número do meu sapato? Calça, meu amor. Muito pouquinho. 33, 34. Muito bem. Falei até os dois ali. Falei até o meio termo. Onde foi o nosso primeiro beijo? Numa festinha muito que das boas. Foi numa festinha mesmo. Só estou bom nisso aí, viu? Qual é a minha série preferida? Dexter? Amor. Não, amor. A gente já tinha falado que é a minha preferida mesmo. Deixa eu me exemplificar. Dos últimos tempos. Dexter, você sabe. Mas você sabe que é a minha preferida mesmo. É porque séries tem lances. Então a preferida mesmo é PLL. Muito bem. Que isso? Não vou dar uma almofadada em você. Não, é porque eu estou falando de exemplos e tal. Tá. Qual o nome da minha música favorita? Ah, amor. Ai, João. Eu sei. Qual que é? Ah. É do Justin Bieber. Qual? É uma que ele começa com a voz bem fina. Canta um pouco aí que eu vou continuar cantando. Não, amor. Você tem que falar qual é o nome da minha música favorita. Eu vou dar uma almofadada. Eu não vou saber o nome. Posso falar, escutar qualquer uma e você vai falar se está próxima ou não daquela? Vai. Hold on. Não. Qual? Eu tenho tatuagem. Aquela lá. In the one in the one time. Não, né? Não. Essa não. Eu pensei errado. Eu tenho tatuagem dela. Purpose. Não, amor. Justiça. Não. Não sei. É muito bom que ele vai sabendo todas as músicas dele. Take me as I am. Eu sabia que era essa. Sabia? E está perto de Hold on, que é do mesmo álbum. Ai, amor. Tá bom. Minha vez agora. Ó, amor. Vai. Qual é a minha comida favorita? Amor. Ui, ui. Japonês. Não. Errou, errou. É o hambúrguer, é o hambúrguer. Errou. Igual eu com a azul e preta. É o hambúrguer. Eu gosto de hambúrguer e sushi, gente. Ah, então se é os dois? É brincadeira, amor. Quem é o hambúrguer de sushi? Quem é o hambúrguer de sushi? Vai. Qual exercício eu mais gosto de fazer na academia? Braço. Não. Agora você vai falar qual o músculo, no mínimo. Não vou nem falar o exercício em si. Ombro. Não, amor. É peito. Eu gosto de fazer supino. Ah, amor. Mas eu sei que é tudo aqui. Mas é muito a mesma coisa. Vou bater levinho. Ah, dói. É muita sacanagem. Vou bater levinho, ó. Só um tchan. Porque foi difícil essa mesa. Tá. Só tem difícil. Qual é o nome da marca de carro favorito que eu mais gosto? Eu já tive uma, vai. Porsche. Facilitei muito, hein, amor? Não, mas eu tinha certeza que era Porsche. Porque isso já tinha falado. Mas eu fiquei um pouco de dúvida. Tipo, entre uma Porsche e uma Ferrari. Você lembra que eu fui uma Ferrari? Ia. Então. É, mas a que eu mais gosto é Porsche. É. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma Ferrari. Com quantos anos eu perdi o meu bebê? Ai. Muito cedo. Muito cedo por quê? Não, tipo, beijo, beijo. Beijo, beijo. É, beijo. Doze anos. Não, amor. Ah, e quantos? Com dez. É verdade, meu. Quanto de dez anos eu tô beijando na boca? Tô tá cantando tua música agora. Se eu tivesse perguntado essas coisas, ele não ia saber responder. Quantos anos eu perdi o meu bebê? Você? Com doze. Não. Com onze, treze. Amor, quando eu te conheci? A primeira vez que a gente se viu, eu tinha quantos anos? Que a gente se viu? É. Você tinha... Para, tá me desconcentrando. É difícil. 21. Acertou. Qual era meu desenho favorito quando eu era criança? Ai, eu não sei o nome. Eu não sei o nome, mas é o que você tá assistindo atualmente, não é? Você me falou que era o que você mais gostava. É, verdade. Mas eu não sei o nome. Mas e agora? É de uns personagens, é uns menininhos de cartoon que falam um monte de besteira e palavrão. Mas eu vou bater leve. Eu acertei, eu só não sei o nome. Eu, mas eu também sabia a música do Justin Bieber. Não sabia. Ela é ruim. Tá. Olha como eu sabia. Take me in. Tô ficando muito revoltada. Esse dia dos namorados não tô gostando. Queria ganhar. Qual o nome do meu melhor amigo? Eu acho que é o Popó. Não é? Acertou, é. É, né? Qual o último dígito do meu telefone? Tá fácil, amor. É só saber quando você pega comida e você fala o último dígito que foi a food. Ah, amor, eu não sei. É 75. Porque você nunca desce pra pegar comida. Porque eu sei o seu último. Qual que é o meu? Não, não fala não. Mas sabe por que é isso, gente? Eu sei os últimos quatro dela. Porque quando você pede comida em aplicativo e você pega, ele pede o código. E o código é os últimos quatro. Então quando ela pede, quem pega? E quando eu peço quem pega? Aí eu também de novo. Mas eu acho que é tipo regra de namoro. Quando você começa a namorar, automaticamente... O namorado vira mordomo. Sim. Vai. Acabou? Acabou, meu amor. Eu achei injusta essa brincadeira, gente. Eu achei, ó. Sabe o que eu achei? Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. E aí E aí Tchau.